Quais as doenças que acometem, doenças do trabalho que acometem o metalúrgico? As emanações da fundição provocam doenças pulmonares no trabalho em fundição. Outra doença do trabalho também é o carregamento de peso. Mas carregamento de peso da doença do trabalho dá sim na coluna. São lesões que se instalam devido ao esforço. Qual é a outra doença do trabalho que também acomete os metalúrgicos? A surdez. Surdez, doutor? Como assim? O ruído da fábrica, das máquinas, da serra, exposto, causa uma perda da audição. Todas essas são consideradas doenças do trabalho e dá direito ao auxílio acidente de 50%.